Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios, tá? Ontem eu pedi, pronto, eu vou passar pra vocês, né? Sobre uma das doenças aqui que eu pedi pesquisa, tá? Aí eu falei sobre a úlcera gástrica, que ela é uma doença que incomoda bastante, causa dores, né? E falando um pouquinho mais sobre essa, essa doença aqui. A gente tem outras, hepatite, alisenteria, né? As caridias, mas eu escolhi falar sobre a úlcera que eu acho ela bem intensa, assim, a gente pra falar sobre essa doença que pode ser evitada, né? Diminuído os casos, né? Também uma boa alimentação auxilia. Então, vamos fazer a nossa correção. Explique a importância da mastigação no processo da digestão dos alimentos. Eu já falei isso pra vocês em outras explicações. Quanto mais a gente mastiga, melhor vai ser a nossa digestão. Com mais calma, a gente mastigar com atenção. Não é mastigar duas, três vezes e já engolir, não. Por quê? O processo da digestão se começa na boca. Então, até chegar no estômago, na hora que ele vai fazer a secreção do suco gástrico, quanto mais digerido, mais mastigado esse alimento chegar lá, mais fácil pro estômago trabalhar, menos acidez ele vai jogar no seu estômago. A mastigação permite reduzir os pedaços de alimento, triturando-os e amassando para que sejam facilmente engolidos. Nesse processo, a saliva também contribui, pois também há a amilase que inicia a digestão do amido presente nos alimentos. Então, já na boca, com a saliva, já começa a digestão do amido, que é presente no arroz, em pães. Então, a gente consegue já começar a digestão. Quando a gente engole de forma assim, sem mastigar direito, chega no estômago, ele tem que secretar muito ácido. Então, isso pode gerar desconforto, como um refluxo, aquela acidez, para a gente falar assim, parece que está pegando fogo. E realmente, tem ácido subindo aqui no seu esôfago. Dois, complete as frases com as palavras corretas. Ao se engasgar com o alimento, a pessoa não consegue respirar, não consegue, porque o alimento fica entre a faringe e o esôfago. A hipiglote fica sem saber para que rumo teria que ter ido, e tampa a respiração, até que o alimento seja expelido. Nesse caso, a hipiglote não fez seu papel, pois o alimento entrou na traqueia, em vez de ter ido para o esôfago. Ou seja, aquela tampinha que a gente tem na traqueia, ela não fechou para o alimento passar para o esôfago. E isso é bem perigoso, o engasgo tem que ser socorrido em casos mais graves. Não brinquem com isso. Quando estiver se alimentando, não fica comendo e conversando ao mesmo tempo, não que isso atrapalhe todo o processo do nosso corpo. Come com calma, pausadamente, mastigando bem, para não ter riscos de engasgo. A ordem correta dos órgãos no sistema digestório é, então a gente começa a boca, faringe, o esôfago, aí vem para o estômago, que está aqui no meio, no meio aqui, em pouco acima do seu umbigo, né? Está um pouquinho para cima. Depois já vem o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Então, esses são os órgãos que, por onde o alimento passa, né? E vai ocorrendo a digestão conforme ele vai passando. Três, identifique o nome dos órgãos. Então, aqui a gente tem o fígado, ó, o fígado, o estômago, olha lá, parece uma bolsinha mesmo, estômago. Esse aqui, ó, atrás do estômago é o pâncreas. O fígado, aqui, a vesícula biliar e o pâncreas, o alimento, ele não passa por ele, tá? Esses órgãos, três, esses três órgãos aqui, eles secretam substâncias para auxiliar na digestão. Então, o esôfago, que é o caninho que vem aqui para chegar no estômago. O intestino delgado, tá? Que é por onde o alimento passa. E, por último, o intestino grosso, por onde o alimento sai pelo ânus. A. Produz ácido clorídrico e a enzima pepsina. Olha lá, é o estômago que faz essa ação. Órgão que absorve água e contém a microbiota intestinal. É o intestino grosso, tá? Então, aqui no intestino grosso é absorvido a água e tem as bactérias benéficas para o nosso organismo. Produz a bile que atua sobre as gorduras. É o fígado. Na sua primeira porção são liberadas diversas secreções que atuam na digestão. O intestino delgado, tá? Assim que ele sai aqui do estômago, ele já começa a liberar essas enzimas. E produz o suco pancreático que auxilia na digestão. Já falo, ó, suco pancreático, pâncreas, tá? Então, ele vai secretar uma substância para auxiliar na digestão. E a quatro e última, a diarreia é um dos principais sintomas de infecção no intestino grosso. Pode ser causada por vários fatores, inclusive pela ação de bactérias. É caracterizada como a evacuação de fezes líquidas, causando desidratação pela perda de água e sais minerais. Gente, uma diarreia intensa por vários dias, sem reposição, sem tratamento, pode levar à morte, viu? Ela pode causar sérios problemas, principalmente em crianças e adultos. A. Qual a função do intestino grosso na digestão? A função do intestino grosso é absorver a água e eliminar os resíduos por meio das fezes. Quando ele não consegue absorver essa água, o corpo, ela é eliminada, por isso que as fezes saem bem molinhas. B. Qual é a relação entre a diarreia e a função do intestino grosso? Com a diarreia, a absorção de água pelo intestino grosso fica comprometida, ou seja, o intestino não consegue absorver e a água é mandada embora. Então, o corpo não pega a água, não pega aquela água necessária para se manter hidratado, vivo, as células funcionando perfeitamente. A pessoa fica desidratada por não absorver a água e os sais minerais. Daí elimina, não absorve nada e é onde a pessoa começa a se desidratar. Ficou alguma dúvida, turminha? Eu vou mandar no grupo a foto para vocês, tá? Mas a explicação aqui é importante para vocês conseguirem absorver um pouco mais. Então, qualquer dúvida é só chamar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.